Último minuto da partida Último minuto, suportem Vai ser levantado, pontapé de canto lá pela esquerda Pontapé de canto vai ser levantado Curação na área GOLO! 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 Miguel, vamos falar futebol? Vamos lá, vamos embora Pá, eu hoje tenho aqui Eu sei que toda a gente diz isto, deve ser uma chatice do caso É pá, mas eu tenho que começar por isto O gajo que fez aquele gol que me fez correr à volta na Praça de Guimarães Feito maluco, eu e mais dois gajos Pá, eu estava só, eu ouvi no rádio No Praça de Guimarães, depois não fui-te a correr, fiz a piscina de um lado para o outro Aquilo era eu e mais um gajo Em Guimarães, que é tudo Guimarães, a malta é do Vitória, não é de mais nenhum clube Eu estava a ver que ia ser preso, amarrado a um poste Mas vamos falar isso depois, Miguel, estás bem? Sim, tudo bem, tudo bem Tudo bem, muito obrigado Eu sei que tu te feste na Índia, mas dá uns anos para cá, malta, eu vou falar pouco de ti Agora estás mais focado lá no teu trabalho, no real estate Não és muito a aparecer aí nos jornais e nas televisões esportivas És mais low profile, não é? Sim, é assim, eu desde que terminei o futebol na Índia Dediquei-me um pouco mais à minha formação no ramo imobiliário Porque eu quando me fui, condeci de Portugal, na altura do Braga Estive na Turquia, estive em Espanha E estava ao meio de um curso de gestão imobiliário E, entretanto, quando voltei Voltei para a faculdade e desliguei um pouco do mundo do futebol E, como estava a dizer, dediquei-me completamente à minha formação Noutra área E, por isso, desapareci um pouco de futebol Dei algumas entrevistas Mas quis-me afastar um bocadinho aqui do futebol Porque foram muitos anos e disse Vou-me afastar e dedicar-me a outra atividade Uma atividade que eu também gosto bastante Desenvolvi uma grande paixão neste ramo E, neste momento, quero continuar a estar aqui ligado À parte das casas, dos empreendimentos Dos terrenos E, neste momento, é o que me faz feliz Por isso, o futebol, para já, está em segundo plano Acho que é engraçado Eu já vi vários O Ricardo também fazia Mas há vários jogadores Vários Já vi alguns exemplos Não sei se são muitos Mas já vi alguns exemplos Que vão para o mundo do imobiliário Mas eu quero-te mais engraçado E é essa coisa de desligar Eu já vi vários jogadores Há muitos que continuam Que querem continuar Mas há muitos que desligam O futebol é psicologicamente muito desgastante Para a família E para tudo aquilo que há à volta da tua vida Sim, porque é assim O futebol, não é? Sempre foi o meu sonho Ser jogador de futebol Desde niúdo, não é? Estive ligado ao futebol Praticamente desde os 6 até aos 35 anos É todos os dias Todos os dias Treinos Jogos Estágios É intenso Digamos assim E chega um momento Este é o momento da minha carreira Principalmente Ali Quando tinha 30 anos 32 anos Eu até tomei a decisão De ir para a Índia Para ter um pouco menos de pressão Porque é muita pressão Porque é muita pressão É a pressão de ganhar É a pressão de treinar bem É a pressão de agradar os outros E cheguei a um ponto que Eu quero ir da Europa Quero ir para a Ásia Porque nesses países Nós europeus Como temos Uma qualidade sempre acima Dos asiáticos Digamos assim Que ali certamente Teremos menos pressão Em termos financeiros Até ganhamos Se calhar mais Menos pressão Melhor qualidade de vida Menos Se calhar Treina-se um bocadinho Menos Mas só críquete Exatamente E tomei essa decisão De ir para a Índia Para tentar aqui Aliviar um pouco As pressões Que tinha E estar um bocadinho Mais tranquilo E depois Fui abrandando Não é? Lá na Índia Menos pressão E depois quando vim Ok Vou mesmo abrandar isto E como tinha dito Mudei completamente De área Apesar de Sinto saudades De competir Sinto saudades De Era essa a minha pergunta Sinto saudades Claro que sim Claro que sim É impossível Não foi uma vida Foram Trinta anos Da minha vida Dedicada Ao futebol Não é? É impossível Não ter saudades Não só do futebol Mas também Do convívio Com os colegas Daquele ambiente Dos treinos Dos jogos O balneário O cheiro do balneário Sim Está no balneário Aquelas brincadeiras Isso é normal Toda a gente Que se dedicou Uma vida inteira Ao futebol Que sinta Saudades Mas de vez em quando Ainda vou Vou jogando Um pá de bola Com alguns Colegas Por exemplo Com o Silas Com o Zé Pedro Com o Silvio O Paulo Sérgio O Regula De vez em quando Jogo Jogo Futebol em si não Mas Futebol e padebol Costumamos nos juntar De vez em quando Para jogarmos Ficaste com boas amizades Do futebol Falaste aí De alguns deles E alguns deles Já falei também O Silvio São um grandíssimo fã Do Silas Pela postura dele Não há muitos Que possam ter A postura que ele teve Por exemplo No Sporting Acho que é Enaltecer Que não haja malta Destas no futebol Acho que é um tipo Incrível Fiquei 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 Com grandes relações No futebol Na altura Da minha formação João Paiva O Viana Carlos Martins O Cracks O Valdir Quem? É só o Cracks Sim Foi a minha geração Foi a geração Por acaso Apanhámos aí Uma boa geração Uma boa malta Fiquei Com boas relações E claro Que Normalmente Juntamos Para estarmos juntos Para conviver Para um jantar Vamos Vamos dar uma volta Juntamos de futebol Tenho alguns colegas Também ligados Ao ramo imobiliário Como estávamos A falar inicialmente Carlos Martins O Cílio São esses dois Com que eu mais falo Em termos de Investimentos imobiliários Com o Viana também É normal Que o pessoal No futebol Também se diga Que às vezes Não a 100% Mas parcialmente A investimentos imobiliários Porque ao fim e ao cabo É outra fonte De rendimento Que se tem Além do futebol Claro Olha Esse acho que é um bom ponto Para falarmos Como é que tu preparas E como é que se prepara E há muitos Que se preparam mal Infelizmente Não é só no futebol Mas Eu lembro Para os basquetebol Havia umas estatísticas Que diziam Que 60 ou 70% Passados 5 ou 6 anos Estavam falidos Não lembro se era assim Corretamente Mas eram os números Muito altos Como é que se prepara O pós-futebol Para os jogadores de futebol Como tu Que jogaste A um alto nível Em Sportings E Dragas Em que os vencimentos São relativamente mais altos Do que em outros clubes E na vida normal De uma pessoa Que trabalha Com um ordenado médio Isso não tem problema nenhum Mas como é que se prepara Para depois disso Psicologicamente Os rendimentos São diferentes O trabalho é diferente A carreira é diferente Como é que é este processo Miguel? Não é fácil É assim É impossível Um miúdo com 20 anos Com 25 anos Pensar no pós-carreira É impossível É impossível Ninguém se consegue preparar Porque Quando o sonho É ser jogador profissional de futebol E quando se atinge Um certo patamar É impossível pensar Noutra coisa O que se pensa é só Treinar Descansar Comer Jogar E pouco mais É impossível pensar Olha os 35 anos Vou fazer isto Ou aquilo Ou outro Eu acredito Que mais perto Dos 30 anos Os jogadores Comecem já A pensar O que é que eu vou fazer E depois A partir daí Os jogadores Começam a pensar Olha Vou tirar um curso de treinador Vou tirar Uma formação De Por exemplo Diretor desportivo Team manager Empresário Eu acho A grande maioria Dos jogadores Opta sempre Por estar ligado À mesma atividade Desempenhou durante a carreira Não é? Que é A parte do futebol Ou preparador físico Ou Ou treinador Por exemplo Treinador de junho Juntam-se dois ou três jogadores E formam uma equipa técnica Por isso Eu não acredito Que ninguém Se consiga preparar Muito bem Para o que vem Depois do futebol A não ser Que fiquem ligados ao futebol Eu falando Da minha experiência Eu quando fui para a Itália Tinha 24 anos E fui operado ao joelho E nessa altura Eu por acaso Eu estava inscrito No FMI Ficulado de esporte Porque Foi sempre também Um dos meus objetivos Que era Estudar O curso De 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 Educação física De esporte E Na altura Até foi na altura Eu termino o décimo segundo À noite Na época do Fernando Santos Em Algochete E depois na época do Peseiro Inscrevi-me na faculdade Entrei com o Instituto de Alta Competição E fui para a faculdade Só que Não era Não dava para conciliar O futebol Com a faculdade E quando fui para a Itália Quando me lesionei no joelho Aí Foi uma operação Duas operações E aí deu-me um clique É pá Se calhar Isso Pode ocorrer mal Se calhar o futebol Não vai durar para sempre E se calhar Vou ter que terminar Já a minha carreira A partir daí A partir daí Deu-me um clique Pelo investimento Pelo investimento imobiliário A desenvolver Outra grande paixão Que é o mercado imobiliário E troquei de curso Foi na altura Que fui jogar para o Olhanense E já estava a estudar Na ESAI Que é a Escola Superior De atividades imobiliárias E a partir daí Não parei Depois fui para o Braga Continuei Fiz algumas cadeiras Do segundo ano Quando estava no Braga E quando voltei da Índia Terminei Terminei o curso Mas só aí é que eu consegui terminar Quando terminei a minha carreira Por isso É muito difícil Preparar o futuro Não é preparar Se calhar mentalmente Nós podemos dizer assim Eu quero seguir isto Mas tirar uma formação É muito difícil Conciliar o futebol E uma formação Por exemplo Uma formação superior Porque o curso de treinador Pode-se tirar Durante o futebol Agora uma formação Académica é muito complicada Os ritmos Não conciliam Com os teus ritmos de trabalho De jogo E tu sabes Eu sou muito fã Do trabalho Que o Tarantini faz Acho que é incrível E acho que é de louvar Aquilo que ele faz E eu Quando estava a ouvir Um bocado o trabalho dele E quando eu vou lendo um bocado Uma ideia que eu fico É que há Por exemplo Aquela evidência Que tu tens mental Do ponto de vista De futuro Do ponto de vista De preparar o estudo É uma exceção Miguel É uma exceção É uma exceção E isso é perigoso Não é? Porque não são todos o Ronaldo Não é? Exatamente Isto é um problema E eu não sei se tu concordas comigo Eu como não vivendo no futebol Acho que o futebol É um bocado uma bolha E quando tu estás nessa bolha Do ponto de vista financeiro A coisa funciona Mas Não és o Ronaldo Não és o Figo Não ganhas aqueles milhões todos Que te dão para fazer E eu acho que há muito pouco E não achas que os clubes Também Também se preparam Também ajudam um pouco E as federações Fazer o trabalho que o Tarantino Está a fazer Que é Pá, malta A vida é longa De 35 aos 35 São 50 anos Exatamente Eu na minha opinião Os jogadores Dos clubes grandes Não é? E talvez Talvez um Braga Um Guimarães Em que os salários Já são um bocadinho mais Mais elevados Claro que Esses jogadores Se forem inteligentes Conseguem E se investirem bem O dinheiro E não gastarem O dinheiro Em coisas desnecessárias Conseguem No pós-carreira Ainda viver Muito tempo Com aquilo Que juntaram Não é? Agora o resto Como o estudo Do Tarantino Me diz A média A média Dos jogadores Da primeira divisão Anda ali se calhar Abaixo dos 5 mil euros Porquê que são 5 mil euros Se calhar Durante 3 anos 4 anos Porque muitos deles Depois se calhar Perdem-se Vão para a segunda divisão Divisões Têm lesões É um bom ordenado na hora Mas não dá para fazer O pé de meia Para 50 anos Não dá Não dá Não dá Porque esses jogadores Quando terminam o futebol Têm que trabalhar Obrigatoriamente Porque não se conseguem Sustentar Por isso O trabalho que o Tarantino Fez E está a desenvolver É muito importante Principalmente Para alertar Os jogadores Não só da primeira Da segunda Principalmente E da Do CNS Porque o futebol Não vai durar para sempre Tem que ter Outra formação A vida continua Não termina ali Também Um ponto importante Era O sindicato Que já está a desenvolver Um projeto É o quê? É O que se desconta Quando se termina a carreira Ir buscar Alguma parte Sim Porque o jogador Quando termina Se não tem uma formação Se não tem trabalho Não tem rendimentos Claro E se não for buscar Uma parte É um fundo Um fundo Que se chama Não me recordo O nome exato Mas Países como Holanda Itália Bélgica Quando o jogador Termina A carreira Vai buscar Parte desse Tipo O fundo de pensão Exatamente O fundo de pensão É isto do jogador Porque é uma atividade De desgaste rápido E esse valor Vai ajudar O jogador A fazer se calhar Transição É que termina o futebol Tem esse rendimento E entretanto Tira os cursos Que quiser A formação Que quiser Para depois desenvolver Outra Para ter outro trabalho Não é? Porque senão É dura Há muitos jogadores Que passam Um bocadinho Mal Porque não sabem O que é que Podem fazer Se toda a gente Quiser ser treinador Então Não há para todos Não dá para todos Exato Tens 30 jogadores E um treinador Não é? Exatamente É verdade Mas olha Mas não achas Também a sociedade Coloca muitos Muitos Como é que é a palavra? Agora parece aqueles imigrantes franceses Lembro da palavra Muitas Muitas labels Sabes o que estou a dizer Muitas marcas Nos jogadores O jogador de futebol é burro O gajo Só sabe Eu acho que no passado Era pior Mas ainda há muito Dessa coisa O jogador de futebol É analfabeto Só quem só sabe Dar chutes na bola E ele percebe Nada alguma coisa disto Quer dizer Ele vai fazer o quê? Também não tem capacidade Para mais do que isto Eu acho que existia muito Isto no passado Não sei se ainda é tanto assim Mas isto é um bocado idiota Não é? É que no passado Certamente Que existia isso Que o jogador é burro Que o jogador só sabe jogar futebol Existia muito Havia esse rótulo Digamos assim No jogador de futebol Hoje em dia Já não é bem assim Hoje em dia Hoje em dia Temos jogadores Licenciados Temos jogadores Até licenciados Em medicina Hoje em dia O paradigma Mudou completamente Não é? Porque Eu posso dar aqui O meu exemplo Na minha altura Os jogadores Para ir à escola Era difícil Claro Era difícil Também não gostavam Não é? É verdade Muitos deles não Mas a partir do décimo ano Era muito complicado Então conciliar Os treinos Não era só que não gostavam Mas como é que se conseguia Bidiários Não é difícil Muitas vezes É um bidiário Ou mesmo os treinos A partir dos juniores Eram de manhã Como é que se concilia Os treinos de manhã Com a escola de manhã e tarde É impossível Eu lembro na minha altura Eu O Viana O Carlos Martins O Lourenço O Mangualde O Gizi O Alemão O João Nunes Era impossível Nós íamos à escola Porque treinávamos de manhã Treinos de juniores Destes todos Que eu disse Um ou dois Estou o décimo de segundo ano Pois é Um ou dois Estou o décimo de segundo ano Eu nem vou falar Na formação superior Um ou dois Estou o décimo de segundo ano Porquê? Porque não havia Não dava para conciliar Hoje em dia não Hoje em dia Eu lembro-me Na altura da academia Do Sporting Um Sporting Fez um protocolo Hoje fala De Alcochete Em que quando o Sporting Treinava Não havia alas para eles Eles tinham um horário À parte Então Claro que aí É muito mais fácil E conseguiam conciliar Os treinos Com os estudos E grande parte Desses jogadores Calhe estamos a falar Já o oitenta por cento Desses jogadores Já foi o décimo de segundo ano Pois é Antigamente não Mas também não achas E pá Estamos a ter uma conversa Que é tão filosófica E não vamos falar Não falamos de qualquer Mas não vamos Mas eu acho Eu tenho tido poucas oportunidades De falar sobre isso E eu acho que isso É totalmente interessante Também não achas Que por exemplo As escolas E os modelos de ensino Agora se calhar Com os coronavírus Pode ajudar A mudar um bocado A mentalidade Também tem que se adaptar Um bocado A este tipo De trabalho Este tipo de alunos Que não têm o mesmo tipo De horários Não têm o mesmo tipo De E por se calhar Tem que ter mais possibilidades De fazer Como fazemos Por exemplo Eu licenciei-me Na Universidade Aberta Que tem horários Tem exames Em datas específicas Mas tens É o teu ritmo Percebes Podes fazer as aulas Quando tu quiseres Podes estudar Quando tu quiseres E eu fui a única forma De me licenciar Porque eu já trabalhava Na altura Portanto não conseguia Licenciar muita forma Eu acho que o ensino Se calhar o ensino Secundário Também tem que se adaptar Um bocado a isso Porque a malta Mesmo membros Que não são jogadores Do dia Eu compreendo o dia Eu compreendo o que estás a dizer Eu tive esse problema Na altura No FMH Como eu te referi Porque eu entrei com o estatuto De alta competição No FMH E Como é que Eu sendo atleta De alta competição Como é que a faculdade De desporto Não é? Não tinha um horário Para mim Ou para os outros Atletas de alta competição Eu faltava às aulas Eu apresentava faltas Apresentava Justificações de faltas Tanto do Sporting Como da seleção E eles não aceitavam Eu chumbei Eu chumbei por faltas Às cadeiras E era E entrei Como atleta De alta competição Com o estatuto De alta competição Isso é impensável Penso que isso Hoje em dia Já está um bocado diferente Mas como estavas a dizer Em termos de ensino Ensino público Acho um bocado difícil A escola adaptar Um bocadinho Um bocadinho Esse método Em termos Se calhar Por exemplo De uma faculdade privada Acho que sim Acho que poderá já Fazer se calhar Um curso Ao ritmo Ao ritmo Dos alunos Não sei se Se é fácil Ou não Mas acho que sim Acho que se deviam Adaptar também Hoje em dia Com o que estamos A passar Então Penso que Haverá Mais Haverá Soluções Que eles Possam vir Possam vir A desenvolver Acho que sim Eu estou a dizer Este tema Porque eu acho Que Poder no tema Do Tarantino Eu acho Que temos Que ser capazes De E não só Nos dois De futebol Mas adaptar A sociedade Ao facto De Pá Temos famílias Os miúdos Têm que ajudar Os pais Temos famílias Em que Não é Porque nem Eu sou De futebol Acho Que há toda Uma sociedade À volta Que se calhar Tem que estudar Mas não Consegue E portanto Eu acho Que temos Que nos adaptar Um bocado Mais na sociedade E a minha área É licenças Sociais Portanto Tenho Alguma 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 propriedade Para falar sobre isto Acho que temos Que ser capazes Fazer um bocado Mais sobre isto Anyway Vamos falar de futebol Não Fomos aqui o dia Tudo a falar Sobre carreira Para futebol É verdade Acho que sim Como é que tu chegaste À formação do Sporting? Então é assim Eu Desde os Eu comecei o futebol Mais ou menos Eu acho Seis anos Entre os seis E os catorze Joguei no Moura Sim No Moura AC No Moura Atleta e Clube Um clube Em que eu Fiz Fiz lá A minha formação Aprendi bastante É este tipo Presidente honorário disso Agora Bem Bem Depois Cheguei ao Sporting Como que fui fazer Aquele torneio Inter-Associações O torneio O Lopes da Silva E aí Foi um jogo Em que Cheguei Bastante bem Era Beja Contra Penso que era Contra Santarém Ganhamos um zero Marquei o gol E despertei o interesse Na altura do Sporting E do Benfica E acabei por Por Hipo Sporting Que era o meu clube E que é o meu clube E não tive dúvidas E foi a partir daí Foi a partir daí Que começou a minha A minha formação Depois no Sporting Em que durou Quatorze anos Quatorze não Dez anos Sim Mas tu Tu na formação No Moura já jogavas A lateral direita Tu jogavas mais à frente Não Eu no Moura comecei Com entre os nove E os onze Jogava avançado É mais à frente Estava de marcar golos Eu sabia disso O que tinha que fazer Ficava na frente Depois andámos nós A jogar com um ponto de lança Que faziam menos golos Que tu na formação Objeto Para ganhar o CSK Paira Meteu o Miguel Garcia Na frente Também acho Também acho Também nos últimos minutos Depois Depois fui recuando Comecei no Moura ainda A jogar a oito E fui pôr o Sporting A jogar a seis A oito A jogava no Meicão E fiz a minha formação toda A número oito E a número seis O Terresa Direito Foi só Na altura Que fui à seleção Ao Super 20 Na altura O torneio que pulou Em que o nosso Defesa Direito Tinha sido operado Ao joelho Não havia ninguém O caçador disse Miguel Bora Tens que ser tu Tens que ser tu Porque tu és Raçudo És Corres Vem Vira para baixo Eu quero é jogar E entretanto Acabei por Acabamos por fazer Um torneio Espetacular 3G na Argentina 3G na Inglaterra 3G na Itália Ganhamos o torneio Entretanto Depois faltava Um jogador Para ir para a defesa Direito na equipa Principal Que é que ele chamou Olha O Miguel Garcia Até fez um torneio Fixe Até acho que se adapta Vem ali Então vá Bora E pronto Foi assim que começou A nova posição De defesa direito Mas tu chegas Ao Sporting Em 2013 Aquilo é um Sporting Zurro Estava um bocado Falámos Eu não sei se não apanha Mas o João Pinto Bem daquela geração Já tinhas na formação Tu chegas ao Sporting Com o Bolónio? Não Com o Fernando Santos Foi o Fernando Santos Foi o Pós-Bolónio Foi o Pós-Bolónio Apesar de que o Bolónio Já me chamava Várias vezes Para ir treinar Para fazer jogos Amigás Acho que Até que o Bolónio Acho que foi Minha grande sorte Porque Gondomio Gostava muito Gostava muito De AK Gondomio Do? Gostava muito De AK O Bolónio Pás Depois de uma falada Dos homens Eu fico nervoso Nós ganhámos poucas vezes Com o Sporting Mas diz e diz O Bolónio Na altura Eu na equipa B Eu jogava Sempre Jogava a trinco Fazia de segundo central de vez em quando e na altura tive mesmo para ser dispensado do Sporting com o Jean-Paul mas como o Bolóni me chamava a equipa principal de vez em quando e como o Bolóni gostava muito de mim acabei por ficar por ficar e ser chamado pelo Fernando Santos foi uma mudança radical em que lá me consegui surfar achas que foi melhor a carreira lateral direto que teria sido a 6? eu acho que era melhor a 6 achas? e andámos a jogar com o Rogério ou por exemplo, por amor de Deus eu acho que era melhor eu acho que se eu tivesse feito a carreira a 6 ou mesmo a central eu acho que teria sido teria feito uma carreira ainda melhor do que a lateral direto achas? acho que sim, porque eram as minhas rotinas então o lateral direto também apareceste na geração em que começam a aparecer aqueles laterais direitos todos adaptados para cima e para baixo extremos Miguel, Paulo Ferreira Miguel, Paulo Ferreira, Coentrão Mário Sérgio no Sporting Mário Sérgio exatamente tudo de modo adaptado e eu até nem acho obviamente temos o Costinho tínhamos o Vidigal e não sei o que o Vidigal é um bocado antes mas no meio campo até acho que houve uma fase em que faltavam-nos ali gais 6 apesar de na minha altura tínhamos o Rochenbach o Custódio Paulo Vento Rui Vento havia muita gente muita gente com validade e o Rochenbach jogava tanto Miguel o Rochenbach era impossível sabes que eu lembro eu lembro sempre daquele jogo eu acho que quem ele vai lá o Cantónio Castro na vossa é para fogo aquilo é um jogo absolutamente incrível é verdade olha primeiro jogo equipa oficial do Sporting então o primeiro jogo oficial foi foi contra a Académica especial não é? como? não interessa contra quem é mas é um jogo especial sim foi o primeiro jogo oficial foi o primeiro jogo do campeonato em que ganhamos ganhamos em Coimbra apesar de um jogo para mim muito especial foi na inauguração do estádio de Alvalade contra o Manchester contra o Manchester sim sim isso para mim apesar de não ser um jogo oficial para mim foi foi a estreia foi estádio cheio para ti e para o Luís Filipe para ti e para o Luís Filipe que marcou o primeiro golo para o Luís Filipe exatamente não foi para mim esse jogo ficará sempre com o jogo de estreia e o jogo que me lançou para o mundo do futebol é incrível agora para que falaste nisso é incrível tu seres Sporting e estes jogares na formação e tens o privilégio de jogar nos primeiros jogos a inauguração de um estádio incrível é verdade e ainda por cima contra o Manchester o Manchester de Ryan contra o Manchester o Scholdt Ferdinand Barthez o Manchester zoro olha e o Ronaldo jogava muito o Ronaldo já jogava muito o Ronaldo já jogava muito eu tenho o privilégio de ter contribuído para o Ronaldo e para o Manchester que fazia fazia grandes passos sim sim eu até diria que eu acho que foi o principal fator eu acho que a malta não conta a história o fegam-se na altura e dizem pá e não sei se levámos o Ronaldo sem o Miguel foi e o Ronaldo já ele aí já já jogava muito na formação então também já eu ia para os jogos a pensar este jogo vai ser difícil mas pronto temos o Ronaldo vai ser tranquilo que ele mais cedo ou mais tarde um ou dois golinhos marca o gajo na formação é incrível é eu lembro uma vez de um jogo eu já não me lembro quanto é que acho que foi quando o Tola iria acho que foi no juvenil já não me lembro acho que foi no juvenil calhou por acaso ter visto este jogo e eu no outro não o conhecia eu lembro eu joguei quanto ao Quaresma na formação quando eu jogava quando eu jogava a bola porque eu jogava futebol era para quem sabe eu jogava a bola o Ronaldo ele o Ronaldo apareceu no ano seguinte no torneio que eu também participava no torneio internacional e ele falava um dele craque mas eu nunca me lembrei dele um dia eu livi um jogo para o Sporting contra o Leiria nos júnias os júnias do juvenil é pá o gajo era sabe o que eu não vi o Mourinho disse isso e o Mourinho que agora percebe alguma coisa de futebol também depois é pá quando eu vi o Ronaldo fazia-me lembrar o Van Basten e eu na altura percebo pouco de futebol disse é pá este gajo faz-me lembrar o Van Basten e é só um bocadinho melhor que o Van Basten é muito melhor olha e tu depois foste e tu íes intercalando com o Mário Sérgio não é? na verdade é sim eu a primeira época por acaso até fiz bastante jogos inicialmente íamos intercalando e depois acabei por jogar até um pouco mais com o Mário Sérgio por fazer 25 jogos nessa época até foi época em que fiz mais jogos no Sporting foi a minha primeira época na segunda época já não fiz tantos fiz para aí uns 20 jogos sim aí não porque veio acho que veio na altura veio pronto intercalava mais com o Rogério o Rogério depois ia para a direita também o Rogério ia para a direita às vezes jogava no meio outras vezes não jogava e depois até mais tarde quando veio o Abel depois também alternava com o Abel tive assim os meus últimos 3 anos foram um bocadinho assim intermitentes nunca fui assim um titular assumido havia fases em que chegava mais outras que chegava menos tu e o Abel tinham mais parecenças não é? do ponto de vista do jogo mas na altura lembrava-me que achava que vocês eram mais parecidos a jogar se bem que eu acho que o Abel era mais lateral tu agora que estás falando disso o Abel era mais linha sim o Abel tinha mais funções de um lateral um pouco mais ofensivo eu sempre tive características de um lateral mais defensivo pela minha formação pelo jogar a 6 pelo jogar muitas vezes também a central eu taticamente e defensivamente era muito forte ofensivamente não era tão forte não quer dizer com o Ronaldo fazia espaços sim e se tivesse um um extremo muito bom à minha frente eu pronto ok dizia-lhe assim olha tu o atacas e o defenda eu tive um jogador com que eu adorei jogar foi com o Alan e a Cracker o Alan para mim foi dos melhores jogadores com que alguma vez eu cheguei porque o Alan é que parecia um tipo porreiro é em bocado o Alan em bocado o Alan dava-me sempre linhas de passo o Alan ajudava-me a defender o Alan eu passava-lhe a bola se eu não quisesse passar nas pastas não passar porque ele ele conseguia opa à esquerda ele conseguia sempre ultrapassar os jogadores ele conseguia arranjar uma solução inteligente impressionante o Alan foi um crack foi um crack sim engraçado o Alan Marítimo era crack depois andou ali um bocado abandonado com o Porto Porto Guimarães e eu sempre achei que ele era muito underrated muito sobrevalorizado e pá se jogais o Braga explodam incrível incrível tive muita pena que ele não tinha ido para o Sporting falava-se que ele ia para o Sporting com o Vender o Vender com o Vender os dois e foi só o Vender tive muita pena muita pena olha tu queres falar um bocado daquela se eu tivesse duas finais europeias se eu tivesse na 2005 e na 2010 a 2005 é especial a 2005 é especial para o bem e para o mal sim eu tenho pesadelos com ela de vez em quando como? eu tenho pesadelos com a final de 2005 de vez em quando eu ainda tenho agora passaram os jogos e na televisão custa muito custa muito era um super CSKA mas eu continuo a achar que sim mas nós mas nós também tínhamos uma equipa uma equipa muito boa era impossível pensar-nos que íamos perder essa final custou-me muito não só por ter sido no nosso estado e por ter sido Sportingista mas porque na minha opinião tínhamos melhor equipa que o CSKA o ambiente o ambiente que estava no estádio ainda me lembro como se fosse ontem o ambiente nós entrámos para pisar o relevado o estádio já estava quase cheio antes de nós chegarmos ao estádio estava um ambiente espetacular acabou por correr mal como é que se tu quem não precisa mais Sportingista como é que como é que é o dia depois da final aquilo é muito pesado aquilo dói muito é assim eu acho que o dia o dia em si quando acaba o jogo quando vais para o balneário quando vais para casa aí aí é complicado até adormecer aí o dia a seguir é olha perdemos a final perdemos a final é pá custou aí é tentar é tentar pensar vamos já para o próximo jogo e tentar esquecer isto porque ok chegamos à final foi bom mas pronto não se pode estar sempre a pensar nisso porque senão não se consegue seguir a vida não concordas comigo que apesar de Alkmar ter sido especial que o jogo do Newcastle em Alvalade é talvez o melhor jogo da campanha eu acho que sim tem a minha opinião eu acho que sim eu acho que sim é um dos melhores jogos que que nós fizemos não só porque vinhamos em desvantagem começámos a perder o jogo 1-0 em casa depois e depois foi uma um show de futebol só dava só dava suporting só dava suporting era a esquerda a direita era o que foi impressionante era Rochenbach em todo lado meu fô é verdade foi um jogo querido olha mas aquilo é uma semana complicada não é e eu sei que não interessa se é falta ou não é falta de Luísão não perguntei-se ao Ricardo como é que não perguntei-se ao Ricardo se é falta ou não é falta se não estás a parar eu para acaso acho que é falta acho que o Ricardo devia ter caído e rebolado Ricardo cai e rebola meu não é preciso rebolar quando há ali aquele choque aquilo é sempre falta o árbitro não quis marcar porque o jogo era no estádio da luz e havia pressão não há dúvidas eu acho que se o Ricardo cai e rebola na brincadeira era mais fácil mas é falta não há dúvidas para mim não há dúvidas mas eu sou suportinguista portanto a maldita é porque sou suportinguista claro mas é difícil perdes aquele jogo no Benfica depois perdes perdes na final da Liga Europa e depois perdemos com o Nacional com o Nacional sim uma semana absolutamente terrivelmente é assim ao Bui custou-me muito perder com o Tal Benfica muito mesmo porque um dos meus sonhos era ser campeão pelo Sporting e acabei por não ser isso então custou-me bastante porque bastava um empate depois ganhávamos em casa ao Nacional certeza absoluta e éramos campeões isso custou-me bastante ainda por cima sofrer um golo aos 83 84 minutos muito duro custou-me mesmo muito depois a final a seguir também como te disse também custou-me muito teve impacto psicologicamente achas que teve impacto? não 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 perder conta ao Benfica e sabíamos que não íamos ganhar o campeonato mas sabíamos que podíamos ganhar um título europeu que o Sporting nunca tinha ganho ninguém depois do jogo do Benfica no dia a seguir já ninguém se lembrava do já toda a gente estava com com a cabeça na final contra o CSKA por isso não teve influência nenhuma e depois o jogo do Nacional já ninguém queria jogar depois de perderes dois títulos em quatro dias querias chegar contra o Nacional para saber se ias ficar em segundo lugar ou em terceiro é que isso interessa sim eu acho que sim acho que o Nacional interessa menos mas também não achas que o futebol também foi muito ingrado com o Misters Zé Peseiro eu vou-te ser honesto Miguel eu não conheço o Misters não trabalhei com ele mas eu acho que o Sporting do Misters Zé Peseiro é a jogar futebol eu digo isso à boca cheia é o melhor futebol que eu vi a jogar em Portugal nos últimos 25 anos sim e tivemos o Benfica do Jesus o do AVB o Porto mas o Sporting do Peseiro é uma coisa absolutamente incrível o teu ou do 2005 eu não sei como é a tua relação com o Misters mas eu acho que ele diz uma coisa que é verdade porque há muitos treinadores que não ganharam nada ninguém se chama a pé frio é verdade não é assim eu adorei trabalhar com o Peseiro eu lembro na altura a diferença do Fernando Santos e do Peseiro Fernando Santos era um treinador que exigia mais dava duras ao pessoal era uma pressão nos treinos era outro modo de treinar com o Peseiro não o Peseiro exigia mas exigia de uma forma mais próxima do jogador dava mais dava mais confiança falava com o jogador Fernando Santos tinha uma abordagem um bocadinho mais distante eu como era mais novo eu sentia-me um bocadinho mais tranquilo com o Peseiro porque na altura precisava se calhar de alguém que me desse mais confiança e por isso eu adorei trabalhar com o Peseiro adorei os métodos de treino dele e acho que foi geral acho que todos os jogadores adoraram trabalhar com o Peseiro porque isso teve à vista toda a gente o pessoal trabalhar com ele os métodos dele a pessoa que ele era isso fez-nos com que conseguíssemos ele conseguiu passar a mensagem para o grupo e foi por isso que chegámos onde chegámos chegávamos o que chegávamos apesar de não termos conquistado nenhum título certo mas o futebol jogado não se apaga os títulos não estão lá mas o futebol jogado não se apaga é verdade por isso é que já passou estava tanto tenho tantas saudades desse futebol é verdade nós somos dois esportingistas a ver o nosso esporting a jogar o Zé Paxton pois acho que são são fáceis são fáceis o esporting na altura era craques Pedro Barbosa Beto Sá Pinto Rui Jorge o Ricardo o Moutinho o que? Moutinho 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 é pá Rochenbach o Viana o Carlos Martins Miguel Garcia Miguel Garcia os passos para o Ronaldo fantástico olha sabes que é o momento que mais me chateia e eu que sou grandíssimo fado ali essa mas não me perdoa é pá ele tem que fazer golo naquela bola oposta antes do do gajo do CSK para fazer o 2-1 o gajo tem o golo para fazer o 2-1 pois foi isso era não não isso era o 2-2 2-1 acho que é o 2-1 não não era o 2-2 e o gajo faz o 3-1 pois é isso e o gajo faz o 3-1 e eles empataram aí o jogo não é? e o gajo é só vamos supor que o gajo pá que não falha golos daqueles é verdade é verdade como é que é possível enfim olha a Regina e aqueles anos e aquela fase é a fase mais complicada da tua carreira sim o Regina sim sem dúvida porque na altura com 24 anos nunca tinha saído de Portugal e tinha expectativas muito altas um campeonato em que eu queria mesmo muito jogar e aprender porque era defesa não é? e acho que me encaixar muito bem naquele campeonato e acho que conseguia depois do Red Genius se calhar chegar a outra equipa ou uma equipa que lutasse por exemplo pela Liga Europa acho que conseguia atingir esse patamar e não consegui porque fiz a pré-época comecei a ter dois no joelho não quis parar porque estava a jogar a titular e pronto não queria perder a oportunidade de não iniciar o campeonato a titular principalmente totalmente e acabei por piorar aqui a dona o tendão rotuliano até que chegou uma altura duas semanas antes do campeonato já nem conseguia quase caminhar e acabei por ser operado e depois quis recuperar rapidamente para voltar a jogar era a pressão do presidente e tens que voltar e tens que treinar e tens que jogar e já estou a perder dinheiro por tua causa e já tive que contratar outro jogador e as jogador contratei é uma merda e tens que voltar comecei a treinar para aí aos 5 meses saí de dois no joelho acabei por ser operado outra vez e acabei por rescindir contrato mas alguma vez pensaste que a tua carreira podia ter uma podia depois das lesões que tiveste chegaste a pensar esta carreira agora vai ser mais complicado porque o joelho é muito complicado é assim eu nunca tinha tido uma lesão grave até essa altura tinha tido um sei lá um entorce dois, três dias tinha tido umas umas mialgias musculares nunca tinha tido uma retura muscular nunca tinha tido nada e nessa altura pensei nunca tive nada agora que tenho isto é uma coisa grave e depois da primeira operação voltar a ser operada outra vez pensei que isto realmente é o fim e depois quando recuperei eu sentia-me capaz e depois quando tinha clubes em Portugal a dizer que não Miguel Garcia já deu o que tinha a dar eu ofereci-me na altura Paulo Barbosa era o Leixões era o Setúbal era o Leiria era sei lá ele se calhar nem me dizia mas deve ter-me oferecido a toda a gente e ninguém me queria e as saldos no ebay não é? pá vai brincar assim eu estou a brincar porque isto é horrível isto é terrível porque é assim nessa altura tu começas a pensar poxa realmente deixa-me lá pensar aqui noutra coisa porque então ninguém acredita em mim ninguém aposta em mim é pá ao menos deu uma oportunidade para ir treinar há uma semana para verem que eu estou bem porque qualidade já provei que tinha agora deixem-me provar que estou bem do joelho e foi assim que aconteceu depois não olhando com o Jorge Costa foi assim que eu fui lá treinar e pá realmente este gajo está bom do joelho deixa-me lá aproveitá-lo tu disseste a uma entrevista ao tribuna tribuna expresso que o Jorge Costa deu-te a mão quando mais ninguém deu não é? sim exatamente é verdade ninguém ninguém acreditou em mim e na altura o Jorge Costa pá ok bora lá vamos lá ver porque ainda bem que foi o Jorge Costa porque ele tinha sido jogador tinha tido dezenas se calhar de operações e ele percebia mais que melhor que ninguém que pá uma pessoa quando tem uma lesão pá recupera calma lá se ele chegou aqui e se tem qualidade pá por causa de uma operação não para perder qualidade ou tinha que ser uma coisa muito grave em que uma pessoa fica ali um bocadinho deficiente do joelho ou de onde for pá mas não era o caso não é? porque na altura antes do olho nem se tinha tinha também tive o apoio do sindicato fui para o sindicato ajudaram-me bastante em que treinávamos fizemos jogos amigáveis mas não estava bem eu só precisava de uma semana e foi assim Jorge Costa anda cá fizemos o torneio do Guadiana conjuguei contra o Benfica uma parte e contra o Anderlec outra parte e a partir daí mostrei que estava em condições mas isso também é um bocado não tinha falado com o João Meira depois do Chicago Fire teve uma fase absolutamente incrível em termos de negativos não é? e é um jogador fantástico uma pessoa fantástica mas isto também demonstra que o futebol o futebol consegue ser uma paixão e consegue ser uma cruz uma coisa que muito rapidamente vais ao céu ao inferno e esquecem-se muito rapidamente do que era o Miguel Garcia há um ano ou do que era o João Meira há um ano porque parece que de repente a malta acha que desaprendiste a jogar futebol e que ficaste quer dizer temos que estar um bocado com mais consciência eu não digo isso eu digo que temos que ter muita sorte muita sorte às vezes não basta ou és um fora de série ou és um fora de série em que sabes que toda a gente te quer contratar ou se fores um jogador de qualidade média não é? isso pode acontecer pode acontecer qualquer coisa e acabou e tens uma lesão e quem é que era o Miguel Garcia ou João Meira ou seja quem for tens uma lesão se tens o azar de ninguém apostar em ti ou de ninguém acreditar em ti já foste tens de ter muita sorte não é só com a qualidade aqui como eu te digo ou és um fora de série não é? e tens sempre alguém que dê a mão ou se fostes um jogador normal como há muitos um jogador normal de primeira divisão pá tens de ter muita sorte sorte não te lesionares sorte de ter alguém que aposta em ti sorte de de conseguir jogar o maior número de jogos sorte de teres um um bom empresário tens de ter muita sorte e tens de ser boa pessoa porque também se não se não fores uma boa pessoa se tiveres um refeitio de merda que é mesmo assim tu vais ter muitas dificuldades muitas dificuldades e há muitos divertiste-te em Braga? adorei 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 estar em Braga adorei foi uma cidade que inicialmente quando lá cheguei eu fui em janeiro podes imaginar eu saio de do Algarve não é? o Algarve era só t-shirt e um casaquinho em Braga então no primeiro jogo está sempre gente está sempre ainda estava eu tinha sido eu tinha sido expulso no último jogo em Olhão então eu fui deparado para Braga cumpri um jogo castigo no Olhanés e tinha que cumprir um em Braga então eu fui para Braga e o primeiro jogo é Braga Nacional dia 2 ou 3 de janeiro eu vi o jogo na bancada estava de 0 graus eu sou do Norte nós indo ao Norte dizemos uma coisa que é cada vez que a malta deixa a janela aberta dizem pá foi o PSC é de Braga não foi foi uma adaptação aos primeiros dois meses um bocadinho complicada pelo frio e pela chuva porque o primeiro jogo oficial que eu faço pelo Braga foi contra o Trofense para a Liga para a Taça da Liga contra o Nacional e o jogo na bancada era um frio incrível depois passado para aí uns dias ou uma semana Trofense Braga chovia a bola nem andava e eu disse ai meu Deus onde é que eu vim parar mas depois não depois foi espetacular já tinha alguns tinha na altura o Goviana que tinha jogado comigo no Sporting havia outros portugueses também depois foi para lá o Alder Barbosa foi o Custódio o Silvio acabámos por por nos divertir bastante dentro e fora de campo porque convivíamos bastante convivíamos mais em Braga por exemplo convivia com os jogadores na altura do Sporting e foram dois anos dois anos não um ano e meio que fizemos história no Braga foi foi espetacular foi uma passagem que eu jamais irei esquecer deixei lá grandes amigos e pelo menos uma ou duas vezes por ano vou ao Braga falávamos um bocado do Domingos e falávamos um bocado desculpa do Peseiro e o Domingos tem uma história parecida parecida também cai na final da Liga Europa depois vai para o Sporting e depois aquilo no Sporting corre menos mal e podemos questionar se realmente foi despedido na altura que devia ser ou não e depois entra numa espiral também negativa e eu acho que era um grandíssimo treinador sim eu falei há pouco tempo acho que foi até até para o Sport TV e estivemos a falar sobre o jogo do Braga Benfica nas meias finais da Liga Europa e perguntavam-me como é que era o Braga e se tinha gostado de trabalhar trabalhar em Braga e eu no Braga foi onde aprendi mais em termos táticos em termos defensivos eu tinha prazer às vezes em certos treinos de mesmo treinar porque eu sabia que ia aprender bastante e nos jogos refletia-se o que tínhamos treinado porque na Liga Europa nós não sofremos gols em casa sim era muito forte muito forte era um defensivo a muralha incrível muito forte muito forte mesmo com a saída depois do Moisés entre o Paulão e eu até eu preferi jogar com o Paulão ao meu lado com o Moisés foi incrível e é o que eu digo gostei muito de estar no Braga eu estava super motivado de ir para os treinos de jogar os adeptos cada vez tínhamos mais sócios mais adeptos foi espetacular eu sou um elano eu sou um elano olha tu depois do Braga tomas decisões mais do ponto de vista entre aspas desculpa mais financeiras tens de casar no futuro porque as equipas que jogas a seguir ao Braga na Turquia no Mayork no Mayork eu jogo alguma história mas numa fase diferente e depois na Índia são muito mais muito menos desportivas e mais financeiras sim é assim eu eu não tenho mal nenhum isso sim sim não é assim eu só não continue no Braga porque não cheguei a acordo de valores com não na altura com o presidente porque o Braga ofereceu-me um contrato de três anos e aí é assim eu sabia do meu valor eu sabia o que é que eu queria para a minha vida e que naquela altura aos 28 anos eu pensava também não só em termos desportivos mas em termos financeiros e é mesmo assim porque o futebol a partir dos 30 anos já ninguém te quer e um escorrego muito bom ou senão não faz grandes contratos eu na altura disse olha eu quero ganhar X e eles não me quiseram dar eu sabia quanto é que ganhavam os meus colegas o Paulão o Paulo César o Viana o Custódio o Mossoró eu sabia quanto é que eles ganhavam todos porque nós falamos e eu naquele ano fiz 36 ou 38 jogos fui dos jogadores que fez mais jogos também e ser o mais mal pago ou 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 ser mais mal pago do que um jogador que está no banco isso não isso não para mim não não funcionou bem e eu eu disse mesmo se não for isto eu nem quis negociar muito eu disse olha eu até disse na altura foi com o Fernando Couto que estava a negociar e eu disse ao Fernando se for jogador tu sabes quanto é que ganham estes jogadores eu também sei por isso eu quero estar aqui neste patamar porque se não estiver neste patamar não vale a pena porque eu não vou ceder e nesta altura que eu sabia que tinha mercado eu não vou eu não vou ceder por isso ou vocês se chegam um bocadinho à frente ou se não não vale a pena e foi assim que eu tomei a decisão eles não se chegaram à frente eu na altura já tinha três propostas e a ganhar até mais do dobro do que eu queria mais do dobro do que eu queria e foi uma decisão fácil se o Braga não tivesse tivesse aceito essas condições eu ficava no Braga eram três anos estava em Portugal ficava no Braga mas assim acabei por sair porque por essa questão que estava a dizer e não te arrependes? eu não me arrependo não Turquia Turquia foi fixe? Turquia também foi uma experiência espetacular foi adeptos fanáticos foi um campeonato muito competitivo muito competitivo eu fui para uma cidade uma cidade pequena junto ao Mar Negro pessoas super humildes toda a gente conhecia toda a gente falava não havia contestações não havia grande pressão havia até mais pressão em Braga por exemplo do que na Turquia foi uma experiência muito positiva e que não me arrependo não me arrependo nada foi conhecer outra cultura outro país foi espetacular achas que achas que os teus melhores momentos tiveste azar de na seleção também termos tiro e guias a jogar muito à bola na tua posição porque se calhar podias ter lá ido bater até umas bolas de vez em quando eu tive tive uma altura em que tive mesmo para ir à seleção nacional porque o escolário na altura veio falar depois do meu primeiro ano no Sporting o escolário veio falar comigo e ele dizia-me pá Miguel continua assim continua a jogar continua a trabalhar porque quando o Paulo ou o Miguel tiveram suspenso ou lesionado és tu que vais para lá o Miguel do cara não é suspenso nem lesionado o cara fala o Paulo também eram dois grandes se fez dois craques dois craques que eu tinha que esperar pela minha oportunidade e acabou por não chegar acabei por ficar só pelas seleções até ao sub-21 e até até aqui para a seleção B Entres testes nunca lá tens ido bater à porta? Como? Entres testes nunca lá tens ido pelo menos uma vez? Sim é assim quando nós estamos lá muito perto não é? É um bocadinho é uma desilusão frustrante não conseguires pelo menos uma internacionalização não é? Deixou-me um bocado triste mas eu consegui ultrapassar isso naturalmente por isso não não fiquei completamente destroçado nesse ano e depois quando saí do Sporting pensei que agora dificilmente dificilmente consigo conseguir na altura do Braga também não também era difícil eu não me recordo quem é que chegava quem é que estava lá mas também mas era pois aí a partida já foi mais complicada e quando vou para a Turquia então aí foi mesmo para esquecer olha porque temos de falar um bocadinho mas não vamos falar muito tempo de falar tantas vezes sobre isso pá tu não é chato a malta falar sempre do Miguel Garcia como o Herói de Alcumar não é uma coisa que às vezes é pá malta poça já foi há tantos anos eu sei que é uma boa coisa mas é poça também é tantas vezes a falar de uma coisa Miguel Garcia mais conhecido que o Herói de Alcumar é assim eu vejo isso de lado positivo porque se calhar se não tivesse marcado esse gol se calhar ninguém me conhecia se perguntar a ti quem é que era o lateral do Sporting há 20 anos ou há 17 anos quem é que foi o lateral direito do Sporting ou o lateral esquerdo se calhar não te lembras tu ou potes-te lembrar tu mas a grande maioria dos Sporting se calhar não se lembra e se calhar se não tivesse sido um momento como esse o pessoal da minha idade aqueles mais amigos família claro que se lembra são mais próximos agora um Sportingista normal um Sportingista que vê Sporting de vez em quando ok era mais um claro tempo exatamente sim eu acho que não me importo para mim é um motivo de orgulho não só pelo momento que foi por ter ajudado o Sporting mas sim ser reconhecido como herói de Alcumar para mim agrada-me agrada-me bastante e para mim enximo o ego é para a álida se lembra é para o espetáculo ainda bem olha havia um jogador na altura que gostava muito e que eu acho que depois ele acabou para funcionar muito bem depois como é que ele estava acho que assim não é o Pichini é o italiano o chileno o Scalotto não o teu avançado que marcou 3 golos ao Braga o Pinilha o Pinilha o Pinilha era grande avançado mas tu naquele momento que fazes o gol ao Alcumar e ia dizer opa-se opa-se está a ver é aqui que eu devia jogar é na frente o Pinilha faz 3 golos ao Braga mas eu faço nesses momentos é aqui que eu tenho que jogar é verdade o Pinilha depois acabou por se lesionar coitado acabou por não chegar nem era bom jogador eu gostava muito dele não o Pinilha era o Pinilha o Pinilha fazia coisas muito boas mas depois também desaparecia mas quando marcas o gol quando marcas sabes que é aquele momento incrível e para mais não por cima porque eu ouvi com o Jorge por estrela e que parece infelizmente a história que sabemos do Jorge no dia a seguir é um momento incrível do futebol incrível é um momento em que já ninguém acredita 121 minutos quem é que acredita que poderá sair ali um gol ninguém acreditava olha vamos todos lá para a frente eu vou ali ao primeiro posto o Ricardo veio para trás de mim e pronto teve que ser àquele minuto teve que ser da maneira que foi ombro cabeça por baixo das pernas do outro e ao lado do posto foi épico tinha que ser daquela maneira e depois são aquelas emoções em que como já ninguém acreditava e depois aconteceu sem emoções não se conseguem descrever aqui assim numa conversa porque aquilo eu ia te perguntar já me estragaste a pergunta a visão de emoções que uma pessoa que parece que não está em si incrível incrível foi fantástico é esse o momento que mais te arrepia no futebol? sim sim esse e também a nossa chegada ao aeroporto de Lisboa onde estavam lá mais de 5 mil pessoas à nossa espera e também o dia da final quando entro em campo e aquilo está tudo verde e branco um dia de verão principalmente esses são os momentos mais arrepiantes que eu vivi na minha carreira legal grande abraço grande abraço e obrigado pelo convite grande conversa espero que tenhas gostado claro que gostei claro que gostei saudações leoninas como é que é malta curtir o episódio vamos falar futebol 10 não se esqueçam é subscrever aí o canal aí embaixo tem o botãozinho mantenham-se em contacto connosco recebam notificações quando saem um episódio novo podem também seguir-nos no instagram podem contactar sempre disponível para falar sempre disponível para discutir futebol eu gosto de ter mesmo futebol portanto podem sempre falar connosco no instagram e partilhem o site partilhem o youtube metam mais malta a ouvir e vamos garantir que há muita mais malta a ouvir falar futebol e acima de tudo a falar muito de futebol vamos falar de futebol 10 Rui Pedro Silva um grandíssimo abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí